Aleluia Jesus está na casa Jesus está no recinto E se eu fosse você já me desempreendava de tudo e começava a adorar ele porque ele está aqui Aleluia Segunda Coríntios, capítulo de número 12 Versículo de número 9 Aleluia Glória a Deus Segunda Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 que diz assim Mas ele me disse A minha graça te é suficiente Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Por isso de muito boa vontade Me alegrei nas fraquezas Afim de que o poder de Cristo repouse sobre nós Aleluia A minha graça te basta Cristo estava falando para o apóstolo Paulo Paulo A minha graça te é suficiente Portanto eu não tirarei o espinho da carne Ficará aí Para você saber que a minha graça te é suficiente Você chegou aqui talvez desanimado, triste Até mesmo com vontade de desistir Mas eu quero dizer para você nessa tarde Que a minha graça te é suficiente Eu não tirarei o espinho da carne Eu não tirarei o espinho da carne Deixarei Mas a minha graça te sustentará Diz o Senhor dos Exércitos Aleluia O clima, o ambiente mudou Jesus está aqui Jesus está na casa Aleluia Segunda Coríntios capítulo 12 versículo 9 Explica que podemos ficar ainda mais forte Diante da graça de Deus repousada em nossa vida O espinho na carne significava a fraqueza Significava a impotência do homem Mas a graça de Cristo Jesus Deixava o apóstolo mais forte Você veio aqui talvez sem força Sem ânimo Tentando em muitas inúmeras vezes desistir Mas quando você chega aqui Jesus com a doce voz diz Se acalme A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Aleluia Eu posso muitas vezes sentir medo Porque é normal sentir medo É normal chegarmos diante da presença de Deus Só o caco Como diz o pastor Chico Mas quando chegamos aqui A minha fraqueza Ela é aperfeiçoada diante da graça de Deus Você veio aqui Talvez em se encher Da força de Cristo Jesus Você veio aqui Só Deus E você sabe como está o seu coração Mas eu quero dizer para você Debaixo da unção De Cristo Jesus E dizer para a senhora missionária Andréia Que a graça de Cristo em tua vida É o suficiente para caminhar Para continuar caminhando Podem muitos olhar e dizer Que não basta Que é fraco Que é insuficiente Mas a presença de Deus É que nos faz forte Aleluia Chorava Aleluia Muitos Até mesmo fazem Reuniões em segredos Falando que você não vai conseguir Falando que você não tem A potencialidade certa Mas eu tenho para dizer para você Nessa tarde Quem te escolheu Ele não errou a escolha Ele não errou o alvo Você está aqui Não foi nós que te chamamos Não foi nós que fizemos o convite Deus ele te trouxe aqui Porque ele tem uma palavra Palavra de vida eterna Palavra que vai te fortalecer Aleluia O apóstolo Paulo rogando a Cristo Para que tirasse o espinho da carne Deus sabia Ele é onipotente Onipresente Onisciente Ele sabe o que eu e o que você precisa E almeja Mas Deus fala para Paulo Paulo eu não vou tirar Porque a minha graça te basta O meu poder Paulo Se aperfeiçoa na tua fraqueza A minha graça é o suficiente Para você chegar até aqui Ah irmão Lucas Você não entende o que é que eu estou passando Eu também não quero entender Mas eu quero lhe apresentar alguém Que pode solucionar o seu problema Jesus Ele morreu na cruz No penáculo da cruz Quando ele expira Ele vai para as mansões celestiais Chega lá Aí ele diz Já que eu estou aqui em cima O véu que está aí embaixo Está sendo rasgado de alto a baixo Dando a sensibilidade De nós sentirmos ele Aonde nós estivermos É pela graça É a graça Que nos faz estarmos de pé Todo santo dia Se não fosse a graça Eu Você não estaríamos aqui De graça O que nós recebemos É de graça Que devemos oferecer Não adianta Queremos colocarmos O medo A frente Do processo Do propósito Porque se foi Deus Porque se foi Deus que te escolheu Se foi Deus que te chamou Ele terminará O que ele prometeu Para a tua vida Aleluia Meus amados irmãos Em Cristo Jesus O apóstolo Paulo Antes dele se converter Ele vai de Damasco Ele vai de Damasco A Jerusalém Com a ordem Dos sumos sacerdotes Ele que tinha dado o aval Para matar Estevão Estevão de joelhos Sendo aprevejado Ele vê o céu Partiz no meio E olha Cristo e Jesus O nosso Senhor Um lado do outro Na presença de Cristo A tristeza Tem que saltar de alegria Aonde Estevão estava Para acontecer o culto Só faltava a presença de Deus E ele ali Estava sentindo a presença de Deus Sendo aprevejado Sendo humilhado Sendo espancado Mas a graça De Cristo Jesus Era o suficiente Para Estevão Estevão estava vendo o céu E dizendo assim Eu estou vendo Cristo Jesus E a graça dele É me suficiente A graça de Cristo É suficiente Pode se levantar Pode se levantar Quem se levantar Pode fazer Falar Xingar Humilhar Mas eu quero dizer Para você Debaixo da autorização Do Espírito Santo A graça de Cristo Te é suficiente Que Deus abençoe E aqui eu agradeço A minha oportunidade Glorificado Glorificado Seja teu nome Pai Obrigado Porque a tua presença No nosso meio Ela é notória Oh Espírito Santo Tu és bem-vindo Aleluia Glória a Deus Salve a igreja Salve a igreja Com o Pai Do Senhor Motivo de alegria Estar mais um dia Na casa do Pai Já ouvimos Deus Falar grandemente Nos louvores Na saudação Do irmão Deus está presente Irmãos Vamos louvar O hino 476 Aleluias Louvado seja Deus O cego de Jericó 476 Enquanto para Jericó O bom Jesus passava Um cego filho de Jacó Sem se cansar Clamava Jesus Oh filho de Davi Tens compaixão de mim Senhor Jesus Oh filho de Davi Atende ao meu clamor A multidão Vendo clamar Sei que é Tu lhe dizia Mas ele Sem a escutar Mas forte Repetia Jesus Oh filho de Davi Tens compaixão De mim Senhor Jesus Jesus Oh filho de Davi Atende ao meu clamor Jesus Então mandou chamar O cego que gritava E veio logo Sem tardar Mas ainda assim Clamava Jesus Oh filho de Davi Tens compaixão De mim Senhor Jesus Oh filho de Davi Atende ao meu clamor Jesus Pergunta com prazer Que queres que eu te faça Jesus Jesus Eu quero hoje ver O teu poder E graça Então Jesus Lhe respondeu Vai a tua fé Te salvou E logo E logo vi O bate meu E o bom Jesus Louvou Ele está aqui Irmãos Ele está aqui Ele está aqui Para ouvir o seu clamor O seu pedido Saia de posse De vitória Todos os dias Quando eu venho aqui Irmãos Eu recebo vitória Muitas das vezes A gente não conta Mas todos os dias Deus me presenteia Com algo que eu peço a Ele Às vezes naquele dia Às vezes de muito tempo Mas Ele está aqui Para ouvir e responder O seu pedido Amém Aqui eu agradeço A minha rica oportunidade Glória a Deus Esquerido Saúde Amada Igreja Na paz do Senhor A irmã Nos deu a oportunidade De agradecer Então iria agradecer Aqui a Deus Não poderia deixar De agradecer Ao Senhor Pois nesse mês De novembro No dia 18 de novembro Está completando Quatro anos Glória a Jesus Que eu fiz uma cirurgia De CA E para a glória No nome de Jesus Aleluia Durante esses quatro anos Não tenho sentido nada Louvado seja O nome de Jesus Depois da cirurgia O médico Que fez a cirurgia Me recomendou Para um outro médico Especialista Dizendo que eu tinha Que passar Por um processo De radioterapia Agnoterapia E outras coisas E eu fui O médico Me recomendou Que eu fosse Para Natal E eu fui Para Natal Fiz os exames E quando eu Retornei Apresentei os exames Ele olhou E disse Seu Francisco O Senhor está curado Louvado seja O nome de Jesus Glória a Jesus E Para Aleluia Que Deus Não é Deus Que minta Ele não passou Nenhum remédio Eu só tomei Um descomprimido Para sincronizar Aleluia A cirurgia Mas remédio nenhum Eu tomei Até o dia de hoje Louvado seja O nome Do Senhor Foi Deus Que fez Esse milagre Na minha vida Glória E entriste-se Que quando A primeira vez Ele olhou Para mim E disse O Senhor está Com o Ceá Mas mãe Grande foi A minha alegria Quando ele disse O Senhor está curado Glória a Jesus Porque esse é o Deus O qual Nós servimos Irmão Não dá tempo De eu falar muito Glória a Jesus Mas eu digo aqui Para os irmãos Porque o testemunho É longo Não é só meu Dentro de 2016 Que nós Vemos passando Processos E mais processos De enfermidade A minha esposa Que louvou aqui Ela chegou A se despedir De mim Os 46 anos Que nós Casados Ela se despediu Aleluia Dizendo que Estava perto Jesus Já via Que estava No final Aleluia E eu olhava Para um lado E olhava Para o outro E tive que Deixar de trabalhar Para cuidar dela E em meio Essas lutas Todinha Eu perdi A minha casa Aleluia Perdi A minha casa Mas eu disse Eu sou feliz Porque perdi A casa Mas a esposa Está do meu lado Glória Seja dada O nome O Senhor O Senhor O Senhor Curou Ela Também Louvado Seja o nome De Jesus E para finalizar Nesse processo Todo Perdi Tudo Perdi Até o transporte Teve um momento Que eu disse Senhor Jesus Durante 40 anos De trabalho Tudo se foi Dentro de 4 anos Louvado Seja o nome Olhava Para um lado Olhava Para o outro Não via nada Mas uma coisa Eu aprendi E que te recomendo Para os irmãos O maior curso Teológico É no deserto Aleluia Que quando a gente Não tem nada Aleluia Só você E Deus Aí você aprende Muita coisa Dentro do deserto Mas Deus Nos fez uma promessa E Ele cumpriu A promessa Ele aposentou A minha esposa Sem ela pagar Nenhum centavo E um dia Eu chorando Num ciclo De oração O Senhor Falou comigo E disse Deus vai abrir Uma porta Dentro de outra porta Eu peguei a palavra E para a glória De Jesus O Senhor Abriu uma porta Eu me aposentei Também Conforme o que Deus falou Que ia abrir Uma porta Dentro de outra porta Amém Esse é o Deus Que nós servimos É por isso Que minha esposa Louva E diz Senhor Aleluia Não tira de mim O seu espírito Porque diante De tudo isso Que nós passamos Foi o Espírito Santo Do Senhor Que nos sustentou Aleluia E como o irmão Disse aqui É a graça Do Senhor Em nossas vidas Porque se não fosse A graça Do Senhor Nós não estaríamos Aqui Estamos contando Vitória Aleluia Porque Deus Foi Ele Que nos deu Vitória Então Ele É quem peleja Por nós Todos os dias Da nossas vidas Amém Glória Glória seja Dada ao nosso Deus Esse é que é o nosso Deus Digno de honra De glória E de louvor E esse é o mesmo Deus que se encontra Aqui Para fazer o milagre Na minha E na tua vida Porque é Ele Que nós viemos Buscar Estenda as tuas mãos Para cá Senhor Deus Pai amado Pai querido Nós entregamos Pai a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Diante de ti Que o Senhor Continue abençoando Eles Pai E multiplicando Pai Para o mantimento Da tua casa Todas as ofertas Todos os dízimos Pai E aqueles que não tiveram Condições Mas ofertaram O teu coração Que o Senhor Também o abençoe Em nome de Jesus Amém Queria convidar O presbítero Raul Que vai estar trazendo A poção esta tarde Para as nossas vidas Que o Senhor Já falou Ao nossos corações E vai continuar Falando Para que nós Possamos sair daqui Com a nossa vitória Na mão Para que nós Possamos sair daqui De posse Porque o nosso Deus Ele tem poder Para fazer isso E muito mais E não conhece Essa criança Que é meu filho Deus querido E amado Entrego diante de ti E a vida Do nosso filho Pai Que o Senhor Use ele Como instrumento Nas tuas mãos Esta tarde Como o Senhor Vem usando Pai Que o abril Fechado A boca dele Pai Seja o teu Espírito Santo Falando Abençoa ele Pai Hoje e sempre Amém Saúde Saúde Irmão Com a parte Senhor Abre a sua Bíblia Comigo Em 1 Samuel Capítulo 16 1 Samuel Capítulo 16 A partir do Versículo 6 Ele diz assim A palavra do Senhor Quando chegaram Samuel Viu Eliab E pensou Com certeza Este que o Senhor Quer ungir O Senhor Contudo Disse a Samuel Não considere A sua aparência Nem a sua altura Pois Eu o rejeitei O Senhor Não vê Como vê Como o homem vê O homem vê A aparência Mas o Senhor Vê o coração Então Gessé Chamou a atenção Chamou Abinadab E o levou A Samuel Ele porém disse O Senhor Também não escolheu Este Em seguida Gessé Levou Samuel Mas este Disse Também não foi este Que o Senhor O escolheu Gessé Levou A Samuel Sete Dos seus filhos Mas Samuel Lhe disse O Senhor Não escolheu Nenhum destes Então Perguntou A Gessé Estes são Todos os Seus filhos Que você tem Gessé Respondeu Ainda tenho Um mais novo Mas ele Está cuidando Das ovelhas Samuel Disse Traga-o aqui Não nos sentaremos Para comer Enquanto ele Não chegar Gessé Mandou Chamá-lo E veio Ele era Ruivo De belos olhos E de boa aparência Então o Senhor Disse a Samuel Este Levante-se E unge-o Essa palavra Chama muito O nosso coração E uma das coisas Que ela traz Ao nosso coração É Que Deus Vê você Mesmo Que você esteja escondido Onde é que Samuel Onde é que Davi Estava nesse momento? Cuidando das ovelhas Do seu pai Samuel Davi estava No pasto Davi estava Cuidando Algumas A Bíblia diz Que Davi estava Por trás Do munduro Talvez você pense Na sua cabeça Dizendo Raulson Eu acho que Todo mundo Me esqueceu Eu estou esquecido Eu acho que Até Deus Me esqueceu Deus nunca Vai te esquecer Quando mais você Pensa que está Escondido Que ninguém Pode te ajudar Que ninguém Pode fazer Deus aparece Para você E realiza A promessa Que ele tem Na sua vida Talvez Davi Cuidando das ovelhas Do seu pai Tocando a sua harpa Enfrentando o urso E o leão Jamais Davi Imaginaria Que seria rei de Israel Mas bata no seu irmão E diga Nenhum momento Que você está Vivendo hoje Atrapalhará Os planos Que Deus tem Para a sua vida Nenhum vento Que soprar Na sua vida Atrapalhará O processo Que Deus tem Para te entregar As vezes A gente colocamos Na nossa cabeça E achamos Que é impossível Deus fazer Alguma coisa Com a gente Por que Raulson? Por conta Da nossa família Por conta Da nossa condição Financeira Por conta Do momento Que eu estou Vivendo Talvez você Esteja aqui Dizendo Raulson O momento Está tão difícil Que hoje Eu não consigo Mais orar Como eu orava Antes Eu não consigo Mais ler a Bíblia Eu não consigo Mais se aproximar De Deus Como havia Antes Aí eu vou Olhe para você E digo Por mais que você Esteja esquecido Pelos homens Você é lembrado Por Deus Lá no céu Talvez você Se sinta Só aqui na terra Mas deixa eu te dizer Uma coisa Deus está do seu lado Todos os dias Você pode me dizer Raulson Eu não tenho Amigos para me contar Eu não tenho Outras pessoas Para me ajudar Deixa eu te dizer Para você Que você e Deus Ainda é maioria Enquanto os homens Precisam de um jeitinho Brasileiro Enquanto os homens Ainda precisam De uma pessoa Te incentivando Deus olha para você Essa tarde Diz eu e você Ainda somos maioria Às vezes nós queremos Se esconder Da vontade de Deus Mas a vontade de Deus Vai e nos alcança Quando você diz Senhor eu não quero Porque está difícil Senhor eu não quero Porque está doendo Você acha que era bom Para Davi Ser filho de Gessé Mas não está No exército No exército de Saul Está escondido Atrás das ovelhas Sendo pastor de ovelhas Sendo um simples Empregado Da casa de seu pai Às vezes nós achamos Algumas situações Que nós passamos Humilhante Às vezes a gente Achamos algumas Ocasiões Que Deus coloca a gente Humilhante E às vezes a gente Pensamos que Deus Quer nos maltratar E às vezes Isso nos entristece Tanto A ponto da gente Se esquecer Da promessa Que Ele nos fez A ponto de se esquecer Daquilo que Ele nos prometeu Às vezes o vento É tão forte Tão forte E joga a nossa promessa Muito pra longe Da gente E às vezes a gente Começa a duvidar Dizendo Deus Será que o Senhor Vai fazer? Será que o Senhor Vai fazer Verdadeiramente Na minha vida? Será que a promessa É pra mim mesmo Senhor? Aí às vezes A gente deixa pra lá Deixa passar Deixa passar Mas bata no seu irmão E diga Deus Não se esquece Deus Não se esquece Daquilo que Ele te prometeu Deixa eu te liberar Uma palavra Sobre a sua vida E essa palavra é Aquilo que há muitos anos atrás O Senhor te prometeu Ainda esse ano Deus vai cumprir Na sua vida Aquilo que Deus te prometeu Há muito tempo atrás Que pra você Não vale mais nada Não se esqueceu Não, Raul Não vai acontecer Deixa eu te dizer uma coisa Deus está visitando hoje A sua casa E dizendo A promessa ainda está de pé Quem imaginaria Que Davi seria rei Passaram sete irmãos de Davi Passaram sete irmãos de Davi Por Samuel Mas você sabe o que aconteceu? Deus só levanta aquele Quem Ele escolheu Raul, mas ele estava no monturo Estava cuidando das ovelhas Estava escondido Sim Deus é aquele Que vai nos lugares Mais escondidos Pra encontrar você E dizer que a promessa Ainda está de pé Enquanto os homens Olham pra você E dizem Não vai acontecer Deus olha pra você E dizem Em meio às suas impossibilidades Eu opero Fazendo aquilo Que era impossível Na sua vida Se tornar possível Talvez você diga Raul, eu já tentei tanto Me esconder da presença de Deus São os capítulos 138 A Bíblia 139 A Bíblia diz Senhor Tu me sondas E me conheces Tu conheces o meu sentar E o meu levantar De longe Entendes o meu pensamento Esquadrinha o meu andar E o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra Na minha língua Eis que o Senhor Tudo conhece Tu me cercaste em volta E puseste sobre mim A tua mão Tal conhecimento É maravilhoso demais Para mim Elevado é Não posso atingir Para onde eu irei Se o teu espírito Ou para onde fugirei Da tua presença Se eu subir ao céu Tu aí estás E se eu fizer O Senhor A minha cama Eis que tu ali Estarás também Se tomarem as asas Da alva Se habitar Nas extremidades Do mar Ainda ali A tua mão Me guiará E a tua destra Me sustentará Não tem como Fugir Da presença do Senhor Mais cedo Ou mais tarde Deus vai te encontrar E dizer Vamos viver aquilo Que eu quero viver Com você Vamos viver Os nossos sonhos Vamos viver O meu projeto Na sua vida Largue as regras Da sua vida E deixa que Deus Tome o controle Deixa que Deus Reje a sua vida Conforme a vontade dele Davi Davi estava Esquecido Davi estava Cuidando das ovelhas Do seu pai Tirando o lixo Da casa do seu pai Talvez esquecido Por muitos Mas lembrado Por Deus Quando a gente Vemos Davi Mesmo esquecido Com sua harpa Salmodeando ao Senhor Davi enfrentou o urso Enfrentou o leão Escondido E Deus levanta Samuel Depois de ter Desprezado Saúl Para que fosse Ungir Davi Talvez você Chegou aqui Essa tarde Meio assim Com as promessas Que Deus tem Para as nossas vidas Eu também As vezes eu fico Deus Será que o Senhor Vai fazer? Será que esses projetos Que o Senhor Planejou para a minha vida Será que a gente Vai viver mesmo? Será que aquilo Que o Senhor disse Sobre a minha família Vai acontecer? É normal a dúvida É normal Vai ter momentos Que nós vamos Desacreditar totalmente Se Deus irá fazer Mas bata no seu irmão E diga Ainda que tenha Um restinho de fé Deus vai ouvir A sua oração E vai responder ela Ainda que tenha Um pouquinho Assim 1% Quando está os 5% Da bateria do celular Que você fica desesperado Para colocar Para carregar Aí você encontra O carregador E conecta É assim que Deus É nas nossas vidas Quando a gente Está com 5% Da nossa bateria Da nossa fé Dizendo Vai descarregar Eu não vou viver Aquilo que Deus tem Para a nossa vida Aí Deus vai E pega o carregador Dele e Puf em você E carrega a sua fé Fazendo o que Raul? Realizando o milagre Que Ele nos prometeu Você veio aqui Talvez Um com a sua fé Elevada Outros com a sua fé Lá embaixo Mas a palavra é Ainda A promessa Está de pé Por mais que você Se esconda Por mais que você Tente fugir Deus te encontrará No mais escondido Do seu íntimo Do seu coração Do seu quarto Deus vai te encontrar Dentro de você E eu quero agradecer A minha oportunidade Em nome de Jesus Porque minha garganta acabou Vem orar amanhã Louvado seja Deus Vamos sair daqui De posse de vitória Agradecer ao Senhor Senhor Deus Pai Nós louvamos Pela tua palavra Esta tarde Nós agradecemos Pela tua fidelidade Jesus Nós agradecemos Pai Por tudo que o Senhor Fez hoje Esta tarde Ouvimos a tua voz Sentimos o teu abraço Sentimos o teu poder Pai Oh Deus Abençoa cada irmão meu Que se encontrou Aqui esta tarde Que veio buscar A tua presença Abençoa cada um Pai Dos nossos irmãos Que nos acompanhou Através dessa live Pai Que o Senhor Abençoe cada um Que o Senhor Despeça cada um Na santa paz do Senhor Que o Senhor Leve para tua casa Para os seus trabalhos Que o Senhor Pai Esta tarde Continue ainda Falando ao coração Deles Pai Que eles possam Sair hoje De posse de vitória É assim que nós Oramos É assim que nós Agradecemos Em nome de Jesus Amém Somos mais que Vencedores Somos mais que Vencedores Vamos continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Porque operando Nosso Deus Ninguém impedirá Amém Meus amados Que Deus abençoe A todos Hoje de tarde Não esqueça Tem um encontro Que marca Com a pastora Jossa Neto E a missionária Adriana Carina Tchau 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 Tchau